Marvada Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora Mas o efeito do remédio que eu tenho foi melhor do que eu pensei Ela faz o que eu quiser, me lava a roupa, lava os pratos e tudo os fio Anda nos treios, garrafa essa mulher, faz caponé Me abraça com carinho, me chama de docinho, comecei me preocupar Eu tô achando que esta mulher da Ná, ficou mal acostumada e tá gostando de apanhar Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora Mas o efeito do remédio que eu dei foi melhor do que eu pensei Ela faz o que eu quiser, me lava a roupa, lava os pratos e tudo os fio Anda nos treios, garrafa essa mulher, faz caponé Me abraça com carinho, me chama de docinho, comecei me preocupar Eu tô achando que esta mulher da Ná, ficou mal acostumada e tá gostando de apanhar Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora